Não atravessa mais né, bonito, saudável né, gordo, forte, hum hum, é mas deu um azar, tadinho. É, tadinho, mas já, já era né. É, porque senão eles nem levam né, é, pode pegar ele aí, pode tirar não, não pode tirar, soltou, bonito né rapaz, pesado hein. Um nó, bicho criado né, tadinho, minha mulher tem dois gatos, ai rapaz ela ama aqueles gatos. Já teve outros né, mas já morreram também assim né, ônibus. Automóvel, atropela, ou então veneno né. Também é danado pra matar gato. Mas as vezes ele entra debaixo de um carro, aí vem um ônibus de lá, ele vai, não sei porque rapaz, parece que é um instinto, ele atravessa correndo. Aí o ônibus atropela, mata, acontece né. É, vai embora, se ele ver que é um gato morto, ele não leva. É, vai embora. É, vai embora. Falou.